Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja tudo bem com vossas merceias. Hoje eu vim aqui pra trazer um vídeo de recebidos! Eu vim trazer pra vocês o vídeo de recebidos do mês de julho. Bem princesa. No mês de julho eu não comprei nada porque eu estou... Provavelmente quando vocês tiverem ideia desse vídeo, eu vou estar longe. Primeira coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês são os recebidos da loja Lady Dark. A Lady Dark tinha entrado em hiatos há alguns meses e ela voltou com tudo. Porque eu recebi esse colar lindo. Estou vendo uma imagem dele agora. Ele é óbvio um morceguinho, mas é super bem detalhado. Parece assim, se você olha, você pensa que é joia de verdade! A tigre! Você até pensa, tipo, joia de verdade, super caro. Mas é biju, é super baratinho. É uma faixa de preço bem acessível, assim, pela qualidade das peças, pelo trabalho que envolve as peças. E essa é da nova coleção e é a coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Eu estou apaixonada por esse morcegão. Estou apaixonada por tudo envolvendo essa peça. E eu também recebi da loja, eu recebi essa pulseirinha aqui. Eu, como vocês sabem, eu não tenho o costume de usar muita bijuana ao ser colar. Mas eu gostei bastante dessa pulseira, eu vou usar sim, porque ela é muito fofa. É de bruxinhas, pequenininha. Tem como ser mais fofa que isso? É, sinto muito, pessoal, mas não tem. Lembrando que eu vou deixar o link da loja aqui embaixo. Eu tenho muitas coisas da loja, eu adoro a loja. Aqui, ó, a Day tá aqui no fundo do meu core. E eu fiquei muito feliz por ter recebido essas coisinhas dela e eu tô apaixonada por tudo. Vocês vão amar, vocês vão amar junto comigo. E eu vou deixar também o cupom de desconto aqui na tela pra vocês darem uma conferida. Então quem é amigas do Nocero tem desconto com a Lady Dark e o cupom de desconto tá aqui na tela pra vocês verem. E também vai estar na descrição pra vocês darem uma olhadinha, tá bom? Agora eu vou falar dos recebidos da Shein. Pra quem não conhece a Shein, é uma loja gringa, né? A Shein é uma loja gringa e eles me enviaram algumas coisas pra eu testar e mostrar pra vocês. É uma loja, assim, que você olha e você não consegue... Sabe aquela loja que ela não é específica pra góticos? Então, a Shein é exatamente esse tipo de loja. Que a gente tá mais acostumada a ver em C&A, em Renner, essas coisas. Mas eu gostei muito da loja porque eu acho que as peças são bem diferentes do que a gente costuma ver por aqui. E eu recebi duas coisas pra mostrar pra vocês. Entre as coisas que eu recebi, eu vou mostrar primeiro a coisa mais... É que assim, as coisas que eu escolhi da loja são coisas que eu usaria, mas que não são usuais pro meu guarda-roupa. Vocês vão entender por que é rápido. A primeira coisa que eu escolhi foi essa capa aqui que vocês estão vendo agora como é que ela é. E ela é assim, ela é uma capa, ela não tem mangas, nem nada do tipo. E ela tem esse zíper aqui que você pode abaixar e levantar pra se cobrir mesmo. Ela é bem interessante pra quando tá frio e você não quer, tipo, usar blusa de frio. Ou uma coisa a mais pra você se esquentar que seja um pouco mais confortável, um pouco mais quentinha. Pelo toque assim, eu vejo que ela é batida. E ela é muito confortável, bem casual mesmo, mas dá pra você, tipo, usar, vai por exemplo, você vai num casamento e aí você tá com frio. Aí você coloca isso aqui por cima e... sucesso! Depois, mais pra frente, se vocês quiserem, dêem joinha nesse vídeo pra eu fazer vídeo com looks mostrando essa e a próxima peça da Shein, que eu vou mostrar pra vocês qual que é. E vocês vão ficar, tipo, não acredito. Vocês tão vendo esse veludo azul? Esse aqui é um vestido de veludo azul, que é... bom, a câmera não tá pegando a beleza desse vestido. E ele é perfeito, ele é lindo, ele veste super bem, ele se ajusta perfeitamente, perfeitamente ao seu corpo. Essa, a capa, eu acho que eu pedi no tamanho... a capa é tamanho único e esse vestido é tamanho P. Lembrando que eu uso... normalmente as roupas que eu uso na parte de cima são M ou P e na parte de baixo é tudo G, porque eu uso 42G de bumbum e às vezes as coisas... até as coisas G não cabem nenhum. E eu pedi esse vestido no tamanho P e serviu super bem, serviu certinho. Então eu acho que as coisas da Shein são bem verdadeiras, assim, ao tamanho. Os tamanhos são bem reais, assim. Não são tão adaptados pra chinesas como era antigamente. Esse vestido fica lindo com corset, fica lindo sem nada, fica lindo com bota, fica lindo com couture, fica lindo com salto. Eu tô louca pra usar esse vestido. Ele fica legal com muita, muita coisa mesmo. Tá? Além de tudo isso, como vocês podem ver aqui do lado, como eu já deixei, eu deixei também os preços de cada uma dessas coisas da Shein. Lembrando que na Shein, como é um site internacional, eles cobram... primeiro que é tudo em dólar, certo? Então você precisa ter um cartão internacional pra comprar na Shein. E vem da China. Então demora um tempinho pra chegar. Essa encomenda, esse pacote, demorou um mês pra chegar pra mim. Eu achei que foi bem rápido, mas, assim, não depende da loja. Depende, sim, dos correios. Então não é da... você vai ter que ser... quando você compra nesse tipo de loja, até mesmo quando você compra aqui no Brasil de fabricantes brasileiros, você tem que depender da boa vontade dos correios. Então, nesse caso, demorou 30 dias pra chegar, mas pode demorar 15 dias, pode demorar 2 meses, pode demorar 5 meses. É uma loteria, você nunca sabe o que vai acontecer. Mas a Shein, toda vez que você compra com a Shein, eles te fornecem um código de rastreio. Que eu acho bem interessante, bem legal, mas gosta bastante. Então, se você quiser dar uma olhadinha na loja, ou saber do vestido, ou da capa, vou deixar o link aqui embaixo. Tá bom? Pra vocês darem uma conferida. E basicamente é isso. Eu sei que foi pouca coisa. E eu tô usando a pulseira ainda, porque eu sou bem dessas. Eu sei que foi pouca coisa, mas... Do mesmo jeito, eu queria mostrar pra vocês, porque vocês sabem que eu amo vocês, né? Nos amou. E eu queria deixar essas duas indicações de lojas maravilhosas pra vocês. Então, deem uma conferida. Até a próxima aí. Tchau!